Música Sabe por que na batalha cê corre perigo Seu pai veio comprar cigarro, meu pai vem na batalha fumar comigo Aê, entende que aqui cê é cobrado De qualquer jeito, mano, o seu verso é ultrapassado Aqui minha rima é de segunda a segunda Quando a Rochelle vem fumar no tabaco vai na sua bunda Rock, cê não entende nem hip hop Eu vou te queimar no porque cê não é cheirosa Tabaco não vai na bunda com certeza Você se esqueceu que ela esconde o cigarro nessa gaveta Você tá achando que é o quê, coutão? O cigarro que ela fuma nem nem paga pensão Cigarro da gaveta, a moral, rima é elaborada Mesma gaveta que cê vem pra batalha trazendo suas meia corada Fuma cigarro que você, só que o moleque é oriundo Fuma cigarro com você e vai ter que apanhar junto Aê, ele me falou ordem de enrola esse gel na rima Hoje eu quebro seu braço e ela cura com codeína Aê, porque ela dá xarope pra você Entende que cê perde e cê não faz o proceder Ele aqui é o Cris, na rima eu já vivo Aprendeu ser hip hop só lendo um livro Vai se forcer, não tem proceder Que fazendo rima você nunca vai entreter Na verdade cê se acha o cara alto Não é com corrente no pescoço e com o óculos roubado Que cê vai ser um malvo Então na verdade não vem paga de bandido Cê mete o hip hop mas cê nem tem sentido Tinha falado das branquelas agora que eu lembrei meu fi Sabe por que rimando agora eu te espanco no free Pode falar das branquelas só que a rima espanca Só não esquece que seu pai tem outra família branca Ó, 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 cê tá ligando meu maro cê não é forte Que fala de talento é na punchline e você é só suporte, entendeu? Pode crer, você é o suporte e o W é a TV Ó, 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 ó Então se eu sou a TV no GIC Menor tá trocando de canal que tá passando o Peppa Pig Aê, cê sabe que não dá irmão Então só manda pra votar nesse rima que tem fujão Sem maldade agora eu vou improvisando Pra você entender, olha como é larga minha calça Sem maldade ele é a televisão Ninguém vai na ideia dele que é ditadura falsa Sabe que a Aline tá mostrando no free style Com certeza manda o que isso que é coerente Cê falou mesmo que a sua calça é larga Então eu presta atenção na largura da minha mente Ah, eu vou improvisar É o Jardim Curioso Será que cê vai ganhar? Entendeu? Iau, 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 iau No canal tem em Feba Pig, por enquanto Tô improvisando e no canal da aldeia Tem o W apanhando E no canal da aldeia não tem W apanhando Pois só vai pro céu Sou 40 e eu otimista batendo os mãos do Jorel Aê, cê sabe que no Daimão perdeu Ô, Ravena, qual faz o que que aconteceu? Você representa seu estado na calminha Da hora que cê representa sua quebrada Mas tá na minha Faz o seguinte Você não é cria de favela Representa tanto a sua quebrada Vou te mandar pra ela Eu represento ela, seu escroto E agora na sua pisei cadáver e eu saio pisando fofo E cê não entende, tiozão Seu papo é torto Pisei no seu cadáver pisando fofo no morto Ah, você não pisa fofo no morto Irmão, você foge da batalha igual do aborto Representa a quebrada, mas cê não é aliado Representa a quebrada, eu te mando pra lá Quebrado Mas que mentira Os dois mano é Sem disciplina Viu, o mano quis batalhar Esqueceu de mandar uma rima Pra mim, mas agora eu mando no interlace Sai do beat hoje Esses pulos pelados vão sair e esquartejar Cê tá pisando fofinho O freestyle é estável É lógico, cê é gordinho O seu pé é confortável Aê, sem vontade nessa sessão Não tô entendendo sua fita Cê tá pedindo atenção Cê julga a aparência, tiozão Cê é clichê Minha quebrada Tem tinha gamiliano Quem é você? E agora a pergunta vem nos termos Eu vim pra kamikaze sem quebrada Cê não cola no meu gueto Cê não cola no meu gueto Porra nenhuma na favela Tu que não é aceito Irmão, a sua cabeça tem algema Nós te ignoram Não é falta de criatividade Irmão, é por a pena Ah, é por a pena Mas você não teve competência Respeito e humildade Assim que vale a pena E ainda você diz que é do rap Só faz por moda E pra vocês eu nem tô bola Da hora mesmo, mano Aqui teve até o apagão Só que o apagão do apolo rimando É tipo a Alemanha e a seleção Cê deu o apagão, seu cuzão Cê tá ligado, agora tá panguando Ele falou de Raul É tipo Raul E hoje eu sou espartano Cê não é espartano Cê não entendeu Não é Alemanha Você é comum Como seus papo é de mentiroso Aqui cê é um 7x1 Mano, cai se fudendo a batida Sabe por quê? Deu um apagão Tá como papo É que ele era chefudo Dupla do cor sim Dupla do cor não Só que ele age na crocodilagem Cê tá ligado agora no spand Age na crocodilagem Verde pra Alemanha É o crocodilutante Tá entendendo? É o zagueiro Nessa fita agora eu sou verdadeiro Só que esse daqui é branquinho Tá pra julho o César É só o zagueiro Sabe por quê? Na verdade Alemanha Eu sou o maior artilheiro da Copa Cê não entendeu Mas que você perdeu Dá um close ali na sua derrota Aí Alucão Tá fudido Sabem que agora eu faço no thriller Na verdade é outro jogador Pede dica de sexo pra Laura Miller Ixi, que otário Só que esse cara agora ramelou Só que as dicas de sexo dele Ele ainda fala que um amigo perguntou Eu vou falar uma fita agora Só que aqui não vai ter um respaldo Ele quer ser o close Eu sou o maior artilheiro das Copa Eu prefiro o Ronaldo Ele não é o maior artilheiro Amiga, o close passou Você tá desatualizado Na moral, não mano Eu vou te bater Não tá ligado Que no momento agora eu faço improvisado Ele até fala dos cara Tá ligado, mano Que esse exerce eu mando para os céus Realmente é outro jogador da Alemanha Hoje você vai para o banco dos réus Aê Cê manda a gente esse cara Falou que eu tô desatualizado Só que o Ronaldo joga mais do que o close Joga com o joelho quebrado Cê tá ligado, seu arrombado Só que esse cara aqui toma veto Eu sou o Ronaldo jogando Você é o Ronaldo só pegando o travesso Não, não conta esse papo Pra você ganhar de mim já tá esso É o Ronaldo ligamento cruzado Cruzado hoje é só o seu pescoço Nada assim que você vai morrer Cê não entendeu que agora se fode, seu cuzão Só que hoje eu conto sua garganta Nas coisas vocais que vai ter uma lesão A vaca tuça aí todo mundo ouviu Vem que a vaca tuça quando a vaquinha tossiu Aê Então agora a realidade Vem que a vaca tuça, cê tossiu Isso é verdade Se é loucozão, freestyle é recorrente Você não ganha demais, nem se a galinha cria dente Cê tá ligado que no freestyle é o kit Cê para de sapo, vou costurar sua boca Cê é hello kit Galinha cria dente, esse é o sonho de ouro Pesado até demais, enterrado de comer cachorro Eu tô ligado e truta, mas não sou comunista Devastos semelhantes como um mero ativista Ah, mero ativista só que sem arrumar nada Ele come cachorro e tem quase uma decorada Trabalhando flow, trabalhando experiência E você cola aquilo na batalha, rima impropotência Até a galinha tem dente, esse é o papo reto Vou ter um pato dentro, se esse é o marreco Entendeu legal? Preciso falar muito Doisão de levar um pau Aê, eu não como cachorro Olha a sirene, é comer cachorro Ei, bitch, por que teme? Cê tá ligado, free? Eu sigo na linha, cheirado RJ Não sobe carrocinha Por isso que eu detesto esse escober do cavão Saio da Rede Globo e o Dogon se achando mal Eu tô ligado, puta, curou o instrumental Por isso que o abato é bizar artificial É de cachorro, só que rima boa Não tá inteligente, a culpa é minha Se a do pescoço parou na sua mente Ei, tio, na sua mente Hoje eu dou o nó HP já acabou Com dois galos, cariço Chamo os MC pra fazer aquele flow E chamo os MC pra fazer aquele flow E chamo os MC pra fazer aquele flow Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Falou de Portugal, vira freguês Essa dupla aqui é piada de português Então fica suave, mano, repetida Acabo com a sua vida Cê sabe agora é dedo na ferida Cê falou de piada na MC do momento Cê ri da boca pra fora e chora do peito pra dentro Pode, pai, esse é o momento Corta em oito pedaços o templo dos quatro elementos Eu te mato, meu mano, você tá ligado Agora eu já vou te calar Chora do peito pra dentro Porque se eu chorar pra fora Todo mundo vai chegar e julgar Pô, eu te mato, tá ligado Mano, rima agora é seu fim Porque eu acredito muito, meu mano No que eu vejo, mano, eu deixo só pra mim Você falou até de Portugal Firmeza, mano, pronto pro combate É que nas antes ganava o nebreiro Hoje os pretos vai curtir de iate Tru, quero ver se você pega Sinceramente não é eficaz É que o que era corrente não pega Hoje é corte do pegoço dos meus iguais Ele falou, meu mano, que vai curtir até o iate Você só vai pro iate Se ganhar pro manso da 4 Aê, você não tem salimano Cê sabe ser no MC Eu até falei de 4 Olha sua cara, você parece um pati Você não vai chorar Porque quem julga é a população Eu sou diferente Eu vou fazer o meu choro de motivação Aê, é assim que nós faz Eu vou no free Meu choro é de motivação E no final nós dois que... É motivação, choro dele Na rima eu mando bem Porque depois que eu te mando A minha voz tá na plateia Vai chorar também Pô, faço minha rima Cê tá ligado, meu parça Anota meu nick Cê falou de iate, parça Eu sou a ifback Disco, você só te perique Firmeza, mano, baguru Agora deixa que a minha missão é cumprida Você quer fazer a população cheirar A minha missão hoje vai ser cumprida Por que eu te sinto, meu mano? Agora um bagulho eu vou te falar Que quando eu pego no microfone Certeza que é pra muito pensamento Chega em mudar É cinderela da favela E o Mizuno é de cristal O sapato da mamãe deve ser a vaiana de pau Não é não? Por isso que hoje você toma um pau Sua dupla é muito ruim Cê é mais ou menos o final É, era a vaiana de pau que eu não usava Ela me dava uma sorra e eu aprendia Pois é, ela me ensinou a tirar essa porra Se prepara que hoje é o seu coco que tá na minha guia Ó, meu coco que está na sua guia Mas agora de você a minha mente já tá cheia Da bicicleta dessa vida eu que sou o guia E é o seu pescoço que vai parar na correia Vai na correia, corro pela coroa E se é bicicleta eu mando assunto instrumental Cê pode correr na bicicleta Mas cê é corrupto e tá do jeito que só dá pedalada fiscal Bicicleta, gordinho, você faz ganho Do jeito que cê é, não aguenta levantar perna pra dar goleio Então, cê fica sua mão nessa levada Falou de bicicleta, toma caixa encaixada Subestima o gordinho, é que vai virar presunto Se mosca, anda o caminho, leva a sua bike junto E ainda sai levando o grau Não mexe com os gordinhos, que os gordinhos é os mil grau Leva a minha bike junto, nas ideias no inferno Precisa da minha bike, quer uma com a cada perna Então agora eu vou dançar Já que cê quer vir na idade, eu quero um peda pra brotar É uma com a cada perna, isso daí até é verdade Eu tenho de peso até um excesso Mas você parece um quadro lá da galo Que é todo magrinho e seu projeto é dos regressos Vamos atrás da batalha Falou que se inspira em mim, né camarada Se se inspirava em mim mesmo, você estudava Eu tô ligado, aqui não arruma nada O FIC tá em combate, vem atrasa decorada Ah, que decorada Só se você começar a decorar, eu te enchendo de porrada Irmão, desculpa te dizer Eu também me inspiro em ti, mas e como não fazer? Não falei agressão, que pagode louco Aqui na GTA pra você vir com código de super soco Então isso não cola, aqui são amadores Eu ativei ripados, é só com os carros voadores Eu sempre falo quando eu rima que eu sou vitimista Eu sou a voz da rua Truta, cê perde porque você se preocupa Mas com a minha rima, que com a sua Você já foi minha referência, sabe que agora é a pista Mas hoje eu sei que você é um bosta Separei a arte do artista Cê é a voz da rua, eu faço um convite Por isso que a rua não vinda no G20 Eu tô ligado, truta É sempre do que não faz As suas rimas decoradas são exemplos marabrais Aí, olha só, não elabora É que eu rimo tão bem, que os picos acham que decora Irmão, cê fala de super soco, então caia Vem com arte marcial, que eu vou desigual É isso não moleque, agora na batida Uns acha que decora e eu já acho que esse verso é demicida Aê, então aqui cê é lorota Eu sempre perco, você que começou chorando das derrotas Demicida, faz tempo que eu tô perdendo pra SMC Adivinha, esse é o glorioso retorno de quem nunca esteve aqui Você tomou um pau Você tá antiquado, também, e foi normal Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aê, babima tá aqui na minha frente Entendi, cê perde na rima, não é potente Aê, não sei quem, agora eu me contive Alguém traz, por favor, uma bala de gengibre Aê, na moral, eu vou falar pra tu Dois chicletes, é o poche e o babalu Cê tá achando isso engraçado Só que na verdade cê sabe que isso atrapalha Só pra você poder entender O ciclo não é palhaço dos horrores Por cê fazer na batalha Sai de qualquer foda, farsa, eu vou te explicar E manda aqui agora, meu mano, eu vou te matar Falei que era azulão E maqui na capela Você amarelou e contra mim sou amarela Nossa, rimou amarelo com amarelo Entende que cê é muito avançado Aê, o verso é improvisado Seu próximo vai ser o quê? Que eu tô ligado, não tá ligado? Tô ligado, não tá ligado Que eu vou rimar no perante o improvisado Ele falou, cuzão, que você é amarelo Eu vim da quebrada onde os moleque amarrélo E você toma todo dia Então cê na verdade cê sabe que essa é minha via Então na verdade você só bate na folhinha Esse aqui é o marco, o famoso aguenta linha Eu não entendi a ideia dessa corcunda A última aldeia de terça e mesmo assim ela tá com as rimas de segunda Aê, cê não entendeu, não proceder É o Robin da Holanda, cês é ruim, eu tô careca de saber É, demorou mano a rima Tipo, eu chego nessa fita e eu já habito É porque você é rap da Holanda, rima quântica É porque o sangue no rap é laranja mecânica É tipo Robin mesmo, o JT estreita Só corto pra esquerda e não fecho com direita É muito mais difícil, eu faço com respeito Mesmo sendo de esquerda, fazendo os rap direito Só que eu vou provando pro Apollo Que ele falou merda e ele não é verdadeiro Eu não fico em segundo, é que eu não perco um segundo Pois eu nasci com a minha mania de sempre querer ser o primeiro É direito, sabe que agora é com respeito Eu faço o meu verso com conceito Direito é a advocacia, eu vou ganhar no fim Ó lá, ó a besta querendo ganhar de mim Ó a besta foi de fã, a rima Eu vou interagir, só que falo de segundo Eu te mato na sexta-fri Cê nunca foi lá, rima a sequela É porque eu te mato no vídeo e nem a capela Dia da semana é inglês, suave já te matei Agora cê entendeu, porque agora é um free day Aê, cê tá ligado, a rima é poesia Vai mudar de dia, mas eu te mato com a poesia, cara Vez que é rima boa, eu vou fazer agora E agora eu vou dizer que eu faço rap para o povo Aqui tá o Kinder Ovo, o brinquedo foi embora Eu quero ver se você é chocito ou na Pásco, você é bobo Na Pásco eu não sou bobo e não assemelho Mas na verdade você é Donnie Darko, coelho preto Então você não entende, isso que eu vou falar Mas na sua mente de conspiração sou eu que vou mudar Só que eu sou Donnie Darko, vim das trevas, nasci lão Sempre apresa no meu mundo e no pensamento e ilusão E agora eu te digo qual que é o meu macete Eu que sou Donnie Darko e ele morre com foguete Não morro com foguete, só pra você entender a pista Eu crio o meu mundo externo e você me chama de autista Isso que eu te digo, cê pode até falar No caso é Stranger Things, vou virar pra você mudar Ele é artista? Na verdade acho, o dedinho sabe Você é um artista da espera do milagre Cê lembra? A gente fala aqui, né? Realengo Cê sabe que seus papos na verdade é bem molengo No caso espera de um milagre, tô firmão No caso é John Koff, não é igual café, não escreve igual café não Isso que eu te digo, então tem que entender No caso eu vou reviver o rato pra você vir Ele é o Johnny Koff, é o Na Estrada do Café Por isso levo minha fé e rompa a escuridão Porque você pode até ser Johnny Koff Eu que sou protagonista quando o filme é ano de escravidão Claro que é assim, é ano de escravidão Só que agora eu vou explicar qual que é o sentimento verdadeiro No caso eu sou tipo John Koff, eu uso meu macacão de pé descalço Lembra até navio negreiro Familiar, sem maldade Ele não tava gostando no ES e disse eu sei Qual ES você tá falando? Aquele que eu te carreguei? Aê, sem maldade eu sou sensei Só que essa rima cê falou pra mim que ia mandar e eu lembrei Eu não entendi esse cara, que acha que tem rima rara Lá sem pagar de amigo e aqui cê joga na cara E aí, maluca, eu faço freestyle Panela é Carlos Montina, quem carrega é o Cesar Trale Olha como esse mano faz de tudo pra ser campeão Eu só tô te atacando, cê que leva pro coração Aê, eu faço frac na função Você não ganha um round sem que não cumpra sua obrigação Cala a boca, cê acha que assim cê vai ter alguma conquista? Cê tá vendo eu de jaleco trabalhando como cardiologista? Vai levar pro coração? Ô seu cusão, eu tô batendo racionais Porque meu estilo é ser função Mas pera, pensa nessa ideia Se cê fosse cardiologista talvez tocasse o coração da plateia Cê sabe o Instagram é criante com o BPM tocando Isso é meu batimento cardíaco Eu toco no coração da plateia, mas aqui você se fode Diferente de você, que só toca nos iPod E aí, maluco, agora na improvisada Ele não manda improviso, então iPod manda decorada É que iPod é uma lei, aí que você perde Sabe por que meu mano, cê fecha com proente? Eu trapo todo dia, você é um nerd Por isso que eu comprei iPod, já você pra sua mãe iPod iPod pra minha mãe, isso é mentira Esse cara aqui tá achando que ele é o furupia Sabe que não é proente, eu faço poesia Porque no mic eu tô matando é um leão por dia Aí, tá tranquilão, cê sabe que pra mim é uma ironia 90 vai chegando fazendo uma poesia Porque eu faço todo dia Fumar a pedra filosofal não faz você ter a filosofia Não preciso da filosofia Porque nós tamo na batalha social Só quero a sociologia Então na verdade cê sabe estrada de tuas vias Aonde você bate não corre a reviria Essa é a verdade, sociologia a gente faz com comunicação Humanidade Irmão, cê tá ligado que tu é vacilão Cê estuda a sociedade, mas não abraça o irmão Como que eu não abraço o irmão, chego no free Cê tá carente? Gosta cãe, pode dar um abraço aí Não dá pra pensar cãe, irmão Pode ficar tranquilão Quem tá rimando é o Zulusão Quem tá rimando é o Zulusão Só que para mim é sério, mas é um bobão Eu tô carente se é vacilão Que nem a poesia da mina É pra salvar da depressão A poesia dela é pra salvar da depressão Enquanto eu coço o Zulusão eu faço improvisação Só que eu tô cortando lembrando dos meus irmãos E toda vez que eu faço sai sangue do coração Sai sangue do coração Agora cê repara A rima é violenta e sai sangue da sua cara Todo mundo é carente Pra mim você é à toa Só que sua carência é carência de rima boa Carência de rima boa tá suave, né irmão? Então isso é carência, cê sabe que é informação Na verdade nem é carência, mas eu fecho com a minha alma Carência tá isso tudo, mas não vai ser das palavras Palmas nessa batalha Barulho para as rimas de noventa Arreta! Tá ligado Olha o legal desse tamanho chorando Sabe por que Porque de verdade Só quero mandar o papo antes do Free De verdade, os caras falam É só eu mesmo, tá ligado Nós sai, nós sobrevivem, cara Eu tenho 24 anos, tô rimando há 3 anos Tô feliz pra caralho, mano Vocês não sabem a felicidade, ontem é esse mano aqui Ganhamos o terminal, tá ligado Foi foda, mano, eu tava macota sem rimar mesmo E o Docs, mano Então de verdade, mano, eu só quero agradecer a esposa cedido Para os bicos, mano Quando eu colei aqui no evento do BDA Hip Hop Tour Os caras falam, ah Jão, você cola no bagulho pra trampar Não cola pra botar na hipóquia Caralho, certo Então o bagulho é o seguinte, mano Eu só quero agradecer É o seguinte, família, o Zuluzão Ele trampou aqui no BDA Hip Hop Tour, tá ligado Como segurança da parada Ele tava ali com a gente, a todo instante Os caras falaram assim, mano, o segurança ali Ele faz um rap, tá ligado Aí o olhando, o cara falou assim Aí, negão, você representa a minha mente o Zuluzão Você vai batalhar na aldeia, ele foi Olha aí o resultado, irmão Uma salva de palmas pra esse monstro guerreiro daqui, tá ligado Aí De verdade, pra você Céu real, Hip Hop Tour Família, licença aqui, tá ligado Só pra mim dar um papo de verdade, meu Da hora a câmera, tranquilo Mas aí, nem nada disso não Eu só queria dar um salve, tá ligado Que esse mano aqui Nós se trombando é de agora, tá ligado Muito antes de eu sonhar em ser sorteado na aldeia Nós já se trombava na batalha de Pirituba Tá ligado E mano Eu batalhei com o Apollo Fiz uma batalha foda Fiz uma batalha foda com vários moleques Mas aí, esse mano Merecia muito mais do que eu hoje Muito mais do que o Apollo Muito mais do que qualquer pessoa aqui, tá ligado Hoje era o dia dele, mano Parabéns, você é humilhado Rimou demais Muita luz Rimou demais Aê, barulho pro pai do Big Mike Aê, família Aê, família Aê, família Aê, família Aê, família Muita, muita Muita Cê tá ligado Por isso que eu digo Cê sabe Eu pecho na labuta Imetri Mas meu grupo Bota No Pirituba No mapa Então cê sabe Que eu pecho a parada Na verdade Eu tô muito feliz Ano passado Sofreu um acidente Quase que até Quebrei o nariz Par isso Eu tô na cabeça Então cê sabe Que eu pecho 14 De ponto Tem na cabeça De folhinhas Se Deus quiser Vai ter 14 Isso eu tô atingindo Vai ter falar Muito obrigado É um espaço cedido Batalha do Vila Você tá ligado Eu sou original Tenho que mandar um salve Fala duas pessoas, na verdade pra três, minha mãe, minha mina, meu irmão e um salve pro terminal. Pirito, beleza. Satisfação! Ae, pera ae! Deu dox! Vai dox! Vai dox! Vai dox! Vai dox! Vai dox! Vai dox! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma